A seguir, Cidade em Movimento, um oferecimento CVC Shopping Internacional Guarulhos. Olha, se você também tem vontade de conhecer Gramado e passar pelo Tapete Vermelho com esse monte de celebridade que está aqui, pessoas importantes do cinema, procura a CVC do Shopping Internacional de Guarulhos, que a CVC traz você até aqui com os melhores preços. Para falar um pouco mais do 36º Festival de Cinema aqui em Gramado, é legal lembrar que são quatro décadas de muito sucesso e de muita dedicação da organização do festival. Esse festival que já foi palco das mais diversas manifestações cinematográficas, que enfrentou a ditadura militar, a falta de incentivo das produções do cinema nacional e o boom do cinema brasileiro, que graças a Deus trouxe para a gente muita produção bacana, muitos diretores e atores muito legais que a gente já conhece. Bom, fora isso também, temos que lembrar que o Festival de Gramado abriu as portas do cinema para o cinema e a produção estrangeira da América Latina e de outros países. E é por isso que hoje ele é reconhecido como o maior evento do cinema da América Latina. Então, na primeira sessão do filme do Brasil, isso é bem, como tem, fazemos que não é uma pintura em tantos níveis que quando ele nasce e sinta bem, passa a ser visto pelas pessoas, certo? Então, parece que alguma coisa se fecha ou se completa? Eu acho que a partir de agora começar a entender que realmente a gente vai conseguir mais ou não fazer isso pelas pessoas. Vocês tenham um almoço que se sabe muito bem, gente, e é uma almoção que vai dar. Aplausos Cássia Kiss pro Cidade em Movimento Ela que tá no filme A Festa da Menina Morta Tudo bom, Cássia? Tudo Tô aqui Tô com um pouquinho de expectativa sobre o filme Porque eu não vi o filme Você não viu ainda? Acho que eu sou a única que não viu Não, a plateia que tá aqui, evidente, não viu Mas do elenco, você acha que é a única? Eu sou a única do elenco, eu sou a única que não viu o filme Por que não viu ainda? Eu acho que é porque eu não tenho ansiedade de ver Eu faço o filme Depois eu vejo Eu demorei pra ver Meu Nome Não É Johnny Eu demorei pra ver Chega de Saudade Eu demorei pra... Eu não vi o filme do Jefferson D Não fica assim com aquela barriga viva de querer saber como ficou? Não fico Não fico Eu acho que se eu fosse diretora do filme, eu ficaria Mas não, não crio nenhuma expectativa E como é que foi? Maravilhoso? Eu tô cuidando disso Você vê que eu tenho uma vida zen, né? É, é verdade Tô com 51 anos Só não cuidar de mim Pra ter uma vida quietinha Já pensou? Eu venha com 70 anos Ai, ai, eu fiz... Ai, ai Não, Cássia, mas como é que foi assim a preparação da atriz, Cássia, pra esse filme? Como é que você se preparou pro personagem? Olha, como é sempre Eu sou muito dedicada nas coisas que eu faço Eu sou uma boa profissional Ninguém reclama de mim, não Podem reclamar porque eu sou muito exigente Ai podem reclamar Ai podem me chamar de chata Cássia, de exigente Do que quiser Mas a razão principal pra isso é porque eu sou muito exigente E ai a minha maior felicidade de trabalhar com o Matheus foi essa Porque ele é um cara que ele te dá segurança pra você fazer um bom trabalho Eu acho que isso é legal Mas ser exigente no seu caso não é nenhum defeito É uma qualidade E é por isso que você é uma atriz assim tão renomada e tão maravilhosa Legal, legal Essa é a sua opinião, mas tem gente que acha que ser exigente consigo próprio Não é uma qualidade, é um defeito Eu também acho que é uma qualidade Eu também acho Cássia, muito obrigada, viu Vai começar agora o filme Boa sorte, parabéns pelo seu trabalho